Cara, eu vou falar assim, é meu terceiro ano de Conecta, então eu consigo ver que tem, todo ano tem uma evolução a mais, tem uma parada a mais Eu lembro que quando eu cheguei aqui era o meu terceiro, é o primeiro, não era tudo mato também não, que o Conecta já existia há algum tempinho já Mas o legal é que ela vem acompanhando até um pouco a história desse meu terceiro ano, que é o meu terceiro ano de Kill for Nothing também Então eu lembro que quando eu cheguei aqui, tipo, beleza, não tinha nem material pra apresentar, pra trocar ideia com alguém, pra falar sobre música, seja lá com o que for Hoje não, já tem um material bacana e você vê que também, a feira também deu essa aumentada, deu essa relevância, sabe, realmente essa coisa de todo mundo se conversar Tá todo mundo mesmo no buraco, no mesmo pote de areia, no mesmo caldeirão, vale muito a pena, sabe, acho que assim, você que é musicista Ou você que tem a sua banda, você que é música independente, seja lá o que for, essa é uma feira que eu tenho um extremo carinho até Eu levo com uma importância exatamente pelo contato, sabe, de conversar com alguns músicos que você nunca imaginaria que ia conversar Que você nunca imaginaria que ia ver Situações como essa aqui lá fora que vocês vão ficar curiosos Que a gente nem tá falando que vai acontecer aqui fora Mas são coisas que exatamente só acontecem aqui, tá ligado? Então, gente, vale muito a pena Então, quanto mais feiras como essa tiver, é legal você também sempre dar o apoio Ainda mais você como músico, não importa que gênero, sei lá, rock, rap, seja lá o que for Dá apoio, porque, mano, é o que agrega muito pra nossa cena até como artista mesmo, sabe, então vale muito a pena